A canela, ela, tá aqui a canela, a apresentação dela pra você ver como é. A canela, ela é retirada da casca da árvore cinnamon. Aliás, a palavra cinnamon é canela em inglês. Se você quer falar canela em inglês, você fala cinnamon. Mas a árvore de onde se tira a casca, onde se tira a casca, e da casca se faz a canela, a árvore se chama cinnamon. Ela diminui a resistência insulínica. Ela é muito interessante para os diabéticos. Nós já apresentamos nesse programa aqui que a causa do diabetes é a resistência insulínica. Você não tem que estar preocupado com a glicemia, que isso é apenas um sintoma. Você não vai tratar só o sintoma. Se tratar a febre sem tratar a infecção, a infecção continua. A meta não é tratar a glicemia, mostramos isso pra você. A meta é tratar a resistência insulínica.